Olá, bom dia! Agora são 10 horas e o boletim em tempo amanhã desta terça-feira está começando. Moto taxista morre depois de ser baleado nas costas. O crime foi no conjunto Santos do Monas ou na centro-oeste de Manaus. Pois é, o mototaxista Antônio Muniz, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, por volta das 6h30, supostamente durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu aqui na Alameda Santos do Mon, com a comandante Paulo Varela, no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um na cabeça e o outro no braço. Dois homens e uma motocicleta de cor preta e placa não identificada se aproximaram do profissional no transporte de passageiro que estava em pé aqui neste ponto de mototáxi. Houve uma conversa e depois os tiros, mas ninguém soube dizer claramente se houve um assalto ou um acerto de contas. O crime ocorreu próximo a essa autoescola. A polícia também informou que os homens fugiram do local logo após os tiros. O mototaxista não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. No primeiro dia de abril, a morte da soldado Deuziane Pinheiro completa dois anos. A família ainda aguarda pelo julgamento do caso na Justiça. Com relatórios nas mãos, a advogada da família de Deuziane diz que falta apenas a denúncia do Ministério Público do Estado para que o caso tenha prosseguimento na Justiça. O caso até chegou a ser publicado em um livro no Senado Federal. Já existe no processo uma manifestação de um procurador discordando do arquivamento. Já existe no processo a manifestação do juiz discordando do arquivamento. Então, se duas autoridades já entenderam que não cabe o arquivamento, por que o promotor não entende isso? Será que os outros dois estão errados? Porque eu acho que não é o caso. Há dois anos, a soldado Deuziane da Silva Pinheiro, na época com 26 anos de idade, morreu com um tiro na cabeça dentro de um barco do Pelotão Fluvial. Ela trabalhava no Batalhão Ambiental da PM. A família sustenta a versão de que o cabo Elson Santos de Brito, que teve um relacionamento com Deuziane, seria o responsável pelo crime. Ele alega que ela se matou, mas não é o que ele alega. Ele matou ela. Ele matou ela porque a arma que matou ela é a arma dele. A arma que eles apreenderam é a arma dele. Ele premeditou esse crime. Ele é uma pessoa que já responde outro processo de ter matado uma outra mulher. A mãe da soldado diz que a filha sofria ameaças de morte e que a família instalou câmeras de segurança na casa, porque também sofre ameaças. Ainda abalada, ela diz que confia na justiça. Eu não estou. É inadmissível você fazer tudo certo, você trabalhar a vida inteira com dignidade, quando uma pessoa mata teu filho como não fosse nada, não existisse nada, como não fosse ninguém. Eu confio em Deus que esse crime vai ser selecionado, que os verdadeiros culpados vão pagar pelo que eles fizeram. Eu confio em Deus. O caso corre em segredo de justiça. Em nota, o Ministério Público Federal do Amazonas informou que tem trabalhado para concluir, até o início da semana que vem, a análise das medidas a serem tomadas no caso. A Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar, que suspende a cobrança extra pelo despacho de bagagens. As novas regras foram aprovadas pela ANAC e entrariam em vigor hoje. Quem costuma viajar de avião está preocupado. Complica, com certeza. Já fica muito difícil, assim. Porque eu estou levando três bagagens. Para mim, isso é muito pesado. Vai pesar no bolso, né? Vai. E aí, de repente, a pessoa acaba tendo que repensar numa viagem por causa de bagagem. Não tem nem como levar a criança. Como é que a gente não vai levar as coisas? Tanta preocupação assim é porque as mudanças vão mexer com o bolso e começariam a valer a partir de hoje. A bagagem de mão, que até ontem era de 5 quilos, pode pesar até 10 quilos. O peso das bagagens, que era de 23 quilos por passageiro em voos nacionais e duas malas de 32 quilos para o exterior, também pode mudar. Depende da companhia. Está nas mãos delas decidir o tamanho e o preço das bagagens. Para este economista, a mudança fere o direito do consumidor. Vai ser mais uma taxa que vai ser cobrada aos consumidores e vai chegar ao ponto de, quando você tem que viajar, você tem que diminuir ou não levar nenhuma bagagem. Franklin, que viaja pelo menos quatro vezes por mês a trabalho, já costuma se planejar. Mas agora vai dobrar a atenção na hora de arrumar as malas. Nesse período que a gente tem de contenção de despesas, de custos, um custo a mais sempre onera no nosso planejamento financeiro. Lilian é dona de uma agência de viagens. Os clientes que ela tem atendido chegam com muitas dúvidas, principalmente quem vai para fora do país. Inclusive agora, quando nós formos fazer as emissões, as vendas, é algo que eles vão perguntar da gente. Então a gente precisa saber da ANAC qual é o procedimento. As mudanças começariam a valer a partir de hoje, mas a Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar que derruba as novas regras. A ANAC deve recorrer. A Marinha apreendeu uma tonelada e 700 quilos de drogas. Sinetran e Sindicato dos Rodoviários entram em acordo e categoria ganha reajuste de 10%. Veja no nosso resumo de notícias. E depois de muita discussão, o Sinetran e o Sindicato dos Rodoviários chegaram a um acordo para o aumento salarial da categoria. O reajuste de cerca de 10% vale já para este mês, mas o pagamento será feito a partir de abril. Aproximadamente 9 mil trabalhadores das 10 empresas do transporte coletivo da capital vão ser beneficiados com a decisão. A Marinha apreendeu no sábado uma tonelada e 700 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e cocaína. O entorpecente estava em um barco na comunidade Vila do Bittencourt, em Tabatinga. Um colombiano foi preso e dois comparsas dele conseguiram escapar. Além da droga, os soldados também encontraram um fuzil 556 e munições. O Tribunal de Contas da União recomendou ao Ministério do Meio Ambiente e Defesa que tomem medidas para regulamentar o confinamento e uso de animais silvestres em mantenedouros e nos comandos da Marinha, Exército e da Aeronáutica. O TCU pede às Forças Armadas que informem a atual situação dos animais e apresentem um plano de ação para controle, dentre outras medidas. A situação dos venezuelanos indígenas que estão aqui na cidade tem preocupado as secretarias de assistência social e direitos humanos da Prefeitura e do Estado. As mulheres costumam levar as crianças para as ruas quando vão pedir esmolas, o que é crime no Brasil. No entorno do mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, elas são pelo menos cinco. Ficam sentadas com as crianças à espera de esmolas. Quando uma delas percebeu que era filmada, entrou para o mercado. Usar crianças para pedir esmolas nas ruas é crime no Brasil. Isso tem preocupado as secretarias de direitos humanos e assistência social. A prática, especialmente das mulheres, é de pedinte, é de mendicância, sempre se valendo das crianças como forma de chamar a atenção da população para a concessão da esmola e preferencialmente em dinheiro. No fim de semana, conselheiros tutelares tentaram levar mães e crianças que ficam na rodoviária para abrigos, mas chegaram a se desentender com as assistentes sociais. É desumano a situação que essas crianças estão vivendo aqui, no chão, deitada, descalça, sem higiene nenhuma, fazendo necessidades ali atrás mesmo. Vocês queriam levar as crianças, é isso? A gente tem que fazer o que é de direito, nós vamos ter que retirar essas crianças daqui e colocar no lugar seguro. Os venezuelanos entraram no país com o visto de turista que dá a eles o direito de ficar no Brasil por 30 dias. Mas a maioria deu entrada no pedido de refúgio e enquanto ele é analisado, os imigrantes podem permanecer. Pela legislação brasileira, de um lado é crime utilizar crianças para a prática da mendicância, por outro lado também não tem instituição que possa substituir o cuidado, mesmo que mínimo, das famílias dessas crianças. A Prefeitura e o Estado estudam o que fazer e foi cogitada a possibilidade de levá-los para um ginásio esportivo. Mas isso não resolveria todos os problemas. Se nós vamos providenciar um abrigamento provisório para essas famílias, mas até que ponto a gente pode impedir a atividade da mendicância que hoje é executada por esse grupo nas ruas de Manaus? Até que ponto a gente pode continuar alimentando essa prática onde as crianças verdadeiramente são os chamariz para que essas famílias tenham um resultado financeiro lucrativo? O cônsul da Venezuela no Amazonas participou da reunião e disse que vai tentar convencer os venezuelanos a voltarem para o país vizinho e até pagar algumas passagens. Uma reunião com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vai ser realizada nos próximos dias. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê 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 já.